Enem todo dia, todo dia uma questão nova do Enem aqui comigo, o professor Tiago Araújo. Turma, hoje nós vamos resolver aqui a questão 145 do Caderno Amarelo do Enem 2021. Turma, e quando eu bato o olho num tipo de questão como essa, eu já percebo que é uma questão tendenciosa a ser fácil, mas que muita gente se enrola, muita gente se engana, porque não treinou a habilidade de planificar figuras. Turma, essa é uma questão de planificação. Então você precisa ter cuidado com esse tipo de questão, porque elas sempre aparecem no Enem. Planificação, projeção ortogonal, vista, são questões certas no Enem que você não pode errar, e elas são tendenciosas a serem fáceis. Mas vamos lá que você vai entender aqui como é que funciona. Quais faces ficarão apostas, olha só, quais faces ficarão apostas à face de cor cinza escuro quando o octaedo for reconstruído a partir da planificação dada? Turma, a nossa noção de ficar oposto é estar do outro lado, mas olha o que ele vai falar aqui. Num octaedo regular, duas faces são consideradas, olha só, duas faces são consideradas opostas quando não tem nem arestas nem vértices em comum. Ou seja, se não tiver vértices nem arestas em comum, são opostas. Beleza? Não é uma noção de estar do outro lado, é simplesmente não ter vértices e arestas em comum. Na figura observa-se um octaedo regular e em uma de suas planificações. Turma, as figuras normalmente têm mais de uma planificação, tá? Por isso aqui é uma delas. Na qual há uma face colorida na cor cinza escuro e outras quatro faces numeradas. Turma, primeira dica que você vai fazer. Ora, você não vai perder seu tempo tentando imaginar isso aqui. Você já vai logo numerar as outras faces, tá? Então, eu vou numerar aqui. Cinco, beleza? Seis, sete e oito. Então, eu quero saber quem é oposto, né? Quem é uma face oposta à face oito. Chamei de oito. Turma, uma coisa que você tem que entender é que esta face aqui, ou melhor, esta aresta aqui, vai colar nesta aqui, para poder formar a parte de baixo ou de cima dessa figura. Então, vamos colocar como se essas quatro faces aqui fossem... Elas vão se juntar, tá? Porque precisa enrolar para poder fechar essa figura e vão formar essa parte aqui de baixo. Vamos colocar que elas vão formar essa parte aqui de baixo. Essas quatro faces. Então, observe o seguinte, Turma. Eu vou escrever ali naquela figura os números. Vamos lá, ó. Vamos supor que o quatro vai ficar lá atrás, ó. Então, o quatro está lá atrás. Está aqui o quatro. Do lado direito do quatro, você tem o cinco aqui. Do lado esquerdo do... Rodando aqui, né? Do lado esquerdo aqui do... Grudado no cinco, você tem na frente aqui o sete. E do outro lado, você tem o seis, ó. Então, observa que a parte de baixo não levou quem? Não levou o oito. Só que uma coisa que eu tenho que saber é o seguinte, Turma. O oito, ele está colado em quem? No sete. O oito está colado no sete. Beleza? Então, observa que na hora que a gente formou aqui, juntou a figura, ó. O meu quatro colou no seis. E o meu sete ficou coladinho aqui no oito, ó. Tá? Ou melhor, o meu quatro ficou colado aqui no cinco e no seis. E o sete ficou aqui de frente a frente com o quatro. Lembrando que esse sete é a face da frente, tá? Beleza. Turma, como esse oito, ele está compartilhando um lado com o sete, então, ele está compartilhando, ó. Eu vou destacar de verde aqui também, ó. Então, vamos supor que é este lado aqui que ele está compartilhando com o sete. Então, o oito é esse bem aqui da frente, tá? Este aqui é o oito. Turma, vamos lá, ó. Quem é que está grudadinho no quatro? É o dois. Então, o lado de trás é o dois. Beleza? Ora, quem é que é colado aqui no dois, ó? É o três. Então, esse aqui é o três. E do outro lado, lá, é o um. Beleza? Pronto. Morreu a parada. Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, nós vamos ver quem é que está oposto ao oito. Então, observa que eu fui montando, levando em consideração o quê? Quem está colado com quem, tá? É só você pegar a referência. Agora, vamos lá, ó. Turma, face oposta a quem não tem aresta em comum. Eu vou destacar aqui de laranja as arestas e os vértices da face oito. Tá aqui a face oito, ó. Eu vou destacar aqui, ó. Vou destacar. Turma, entenda bem. Todos que estão na parte de cima têm este vértice em comum, ó. Este aqui. Então, já não... Nenhum desses que estão em cima, ó. O um, o dois e o três, nenhum deles podem ser oposto à face oito. Nenhum. Então, eu já posso cortar aqui, ó. Um. Aqui tem um também. Aqui tem um. E aqui tem dois, ó. Só sobrou o quê? Só sobrou o quatro. A letra E. Por quê, turma? Porque o oito, ele está colado por um vértice com o dois, o um, o dois e o três. Então, eliminamos todas as opções. Sobrou só quem? A letra E, que era o quatro. E, de fato, o quatro está lá do outro lado. Não compartilha nem aresta e nem vértice com a face oito. Então, muito cuidado para você não perder esse tipo de questão. Ela é fácil, mas tem gente que realmente se enrola com questões de visão espacial, projeção ortogonal, de planificação. Mas não será o caso de você, porque você está vendo aqui como resolver esse tipo de questão. Tá bom? Então, se você quiser estudar comigo, de maneira focada com o Enem, querer atingir mais de oitocentos pontos, que é muito possível com estratégia. Não é só sair estudando conteúdo aleatório, ou sair tentando estudar toda matemática e você vai achar que vai fazer mais de oitocentos pontos. Não, não é isso. É estudar realmente o que é necessário e realmente o que vai cair no Enem e realmente o que vai fazer a tua nota chegar a oitocentos pontos, tá bom? Então, valeu, pessoal. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Beijão, forte abraço. Até lá. Valeu e fui!